E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal E dessa vez, galera, a gente vai estar trazendo aqui Mushoku Tensei Então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assina o sininho E é claro, se torne membro também para estar recebendo benefícios imperdíveis Como acesso antecipado a novos vídeos e acesso às vods de todos esses animes que a gente está vendo em live Lembrando que Mushoku Tensei eu já assisti tudo, já assisti tudo da primeira temporada que tem Eu estava assistindo uma live faz um tempinho Por isso que tem voz já pronta para você, já sempre teve, sem censura Então se você tem interesse, só se tornar membro de prata que você vai estar entrando lá no Discord Vinculando sua conta que você vai ter vários e vários animes para você assistir sem censura Para os membros que querem antecipadamente aqui no YouTube mesmo, também vai estar chegando Para todos os membros, beleza? Para todos os membros vai estar chegando antecipadamente aí para vocês Então galera, fique com o vídeo e um ótimo anime O episódio 2 de Mushoku Tensei Olha aí Existem muitos sites, exemplos Anime Fire, Subanimes, etc Que coloca legendado, mesmo dublado Ah, isso é o mundo dele? Ou não? É o mundo dele, né? Estão de terno Caraca, eu acho que... Caralho, ele era esse velho aí? Ah, não é velho? Não, filho de uma égua Ué O que ele fez? Parece que ele fez uma merda, né? Porque ele falou, seu vagabundo nojento Ah, muito inteligente, viu? Nossa senhora Mano Vamos ver esses pais, velho Pelo amor de Deus, velho Todo episódio vai ser isso agora? Eu estou torcendo para a mãe 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 Por que eu vou lá para dar um oizinho para eles? Mamãe, papai Por que vocês estão perdidos? Meu Deus Muito bem, a resposta é Deus Ah, ela não está fazendo isso, não Meu Deus, mano O que eu estou vendo? A Roxy ainda é uma adolescente A perfeita é uma adolescência e a empatia de fingir que não vi nada Só que não Adorei bem visto isso Já faz seis meses desde que a Roxy chegou aqui Ela é uma ótima professora As aulas dela são interessantes e divertidas Graças a ela, eu consigo usar magia intermediária sem nenhum problema E agora eu comecei a ter aulas noturnas com a Roxy Assim Não é porque é de noite que a gente está se pegando Nem dá pra parecido A magia dispostamente se originou em uma raça distante Nunca mais eu vou ver essa menina com os mesmos olhos Para com isso, Rudeus Pelo amor de Deus Não é porque é de noite que eu vou ver essa menina com a Roxy Não tem história de magia também, não tem? Naturalmente Acho que não adianta fingir que sou uma criança Oh, seus, óbvio Pois eu ainda estou muito surpreso Eu achei incrível Esse mundo tem vários espíritos e demônios Mas é claro Por sinal, eu sou uma dévola de canto Ah, é sério mesmo que você é? É sério Você não percebeu a surpresa de uma mulher que se encontra com a Brine? É porque você é baixinha, né, professora? Eu não sou baixinha Eles se deram surpresas quando viram a porta em meu cabelo Por quê? Nunca te falaram sobre isso? Sobre uma raça de demônios chamada Superton? Nunca Eles são um sonhador? São um sonhador Uma grande guerra entre eles Aconteceu há uns quatro séculos Essa guerra foi chamada de guerra Uma boa séria Durante a guerra, os supetes ficaram com os sujos Matavam amigos e inimigos Seria uma distinção indefinente Para a mulher e do grito Uma disso, acabaram sendo odiados Por todas as outras raças Quando a guerra acabou Encontraram o resto do discurso Do continente demônio Dá para ter uma ideia De quantos são perigosos Tudo é Se você não for domicil O que é isso? O grito? Parece um grito Também tem essas coisas Tiga, pastor Preste atenção Para chegar perto de ninguém Que tenha cada um velho de esmeralda E também tem alguma coisa Que parece ser uma joia vermelha na festa O que acontece se eu chegar perto? Esse sim pode matar você E cada sua família Eu vou tomar cuidado Dependendo da luz O meu caderno pode até parecer Qualquer tom de verde O seu cabelo é lindo, professora Ela que não sabe, né, velho? Tadinha se ela soubesse, velho Ai, já está conquistado Já está conquistado, já Daqui a 10 anos Ah, não é possível, cara Vou bater nesse moleque, velho Eu vou dar um Eu vou dar um soco nele, velho Na moral Ah, já passou um ano Como eu disse, né Vai explorar O crescimento dele, né Deve estar um pouco maior Ou não, né Parece a mesma coisa Oh, legal Ah, ele está prendendo os dois Isso é legal Você entendeu? Isso aí foi um passo com o culo Eu falei pra você Eu falei pra você Mas depois eu não sei Pesora Eu só tenho quatro anos Meu corpo não tem coordenação direito Mas eu vou continuar treinando Ah! 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 Ih! Eles têm um trauma da outra vida, né? Ah! Ele tem um... Nem tem celular, mano. Nem tem celular, ele viu, né? A cabeça dele fez ele ver. Não é celular, é só uma grama. É, a mente da gente pode ser a nossa pior inimiga, né, mano? Por isso que quando o pai dele falou que ia ser lá fora, ele ficou meio tipo, ah, não quero, porque ele tem meio que trauma, sabe? E... era nítido que ele tinha depressão, né? Como que ele tava lá. Agora faz sentido. Tchau. 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 Um... Lembrando, galera, que tá... Quem tá assistindo essa live aqui, e não puder assistir tudo, as... as vozes vão tá... disponíveis pros subs e pros membros Prato Superior, viu? Então... Olha lá Caraca, velho Não seria mestra? O mestra não é certo Ué O que que pegou ali? Tá, passou mais 6 meses Ah Entendi Então ele vai fazer 5 anos agora Falta só mais 10 anos Pra você pegar a menina aí Só Ó Deu uma espada, mano Isso mostra que o Rudeus é especial, né Porque ela não conseguiu falar sem magia Usar sem magia E ele consegue Está sempre pronto pra defender daqueles que são importantes pra você Um dia você vai ter seus filhos e uma esposa muito bonita É o seu dever como homem proteger eles Não se deixe levar por saber um pouquinho daquela coisa de magia, não Magia é uma espada ruim pra um combate de verdade Não consegue acompanhar a velocidade de uma batalha A arte da espada vai te dar a batalha Um grimório Um grimório Um grimório de 4 folhas É um grimório mesmo, né? Um livro de magia Ó Agora ganhou uma varinha do Harry Potter A varinha da obra Ela funciona como um catalisador É bem útil Ela é muito bonita Quando um aluno consegue dominar a magia básica É uma tradição Para uma básica pra ele Mas como eu vou te chamar sem me usar Eu esqueci de te dar Me desculpa por isso Ah, eu adorei Muito obrigada Para que é raba Ai O Insimar era foda Na verdade, você já tem que ter um avançado de magia dos passos antigos Você não precisa achar de uma foda que eu disse Mas isso é porque você é uma excelente professora, mestre Mesmo assim, sobraram pouquíssimas coisas Eu ainda tenho pra ensinar pra você Rod, amanhã será seu exame de graduação Graduação? Caraca, mano, que podre Caraca, mano, que podre Virar aqui Eu sou um avançado Eu sou um avançado Mas foi assim Eu não consigo seguir em frente Se espero não soubera do lado de fora Seja forte Se esforce Eu sou um avançado para se vir em frente Eu prometi pra mim mesmo que eu iria Perdoa Mas meu corpo se repriso deixado Bom, joga Bom, garoto Mas eu lá fora Isso Fora do binário Tenho Será que não dá pra fazer isso aqui no jardim? Não, não dá Não, mesmo? Ele é muito pra sair de casa Eu não sei porquê Eu acho que ele tem medo de monstros Mas não tem muitos monstros por aqui nessa região E mesmo se eles aparecerem Você consegue derrotar facilmente Ah, para, vai, Rúdio O cara vai, Rúdio É bem dócil Exatamente, Milena Exatamente Você tocou num ponto exato Se identifica ou Lembra de alguém Tadinho Tenso, tenso, tenso Muito tenso Ele ficou com o olho fechado esse tempo todo Ou não passou muito tempo Não foi tão ruim assim Para de olhar pra mim O que você tá olhando? Para Obrigado pela ajuda aquele dia Ah, não foi nada Oi, bom dia, Rúdio Bom dia Eles estão olhando pra Rúdio O cara bate um monte de rúdio Acho que ele tá feliz Que você tá cabalgando com ele Mude É, ele tá? O que? Então, não Ainda tá comendo? Não, tá tudo bem agora Do que que eu tava comendo? Quem vai tirar o sábio? Um larejo tão tranquilo como esse Bom dia Bom dia Bom dia A Robs é incrível Até parece que a Robs é incrível Mas só chegou há dois anos E ainda já tem um clintado Que consiga É um vilarejo bem bonito, né, Mestre? É Eu gosto muito daqui também Aqui parece que é um lugar Eu achei bem bonito Agora eu vou usar uma magia de água Do Liga ao Santo Só posso conjurar uma vez Eu acho que eu não Eu acho que eu não Eu acho Meu Deus Eu acho que eu não baixei esse episódio Na qualidade HD não, mano Porque eu tô vendo que ele tá meio embaçado Qualidade meio ruim Acho que eu devo ter baixado em SD, sei lá Eita Magia pra fazer chover Magia pra fazer chover Caraca, será que ele vai conseguir fazer isso? Ele vai conseguir fazer mais forte, né? Falou que ele ia superar ela Ela vai falar pra mim que não pode ficar mais aqui Porque não tem mais nada pra mim, senhor E vai embora Eu não vou embora Ele vai ser o nosso último dia juntos Valeu? Foi como eu pensei Mano, a impressão minha é que esse anime ainda não teve uma abertura Ou eu pulei e esqueci Porque eu não lembro de ter pulado a abertura nenhuma vez Eu não falei pra você fazer a sua demonstração maior Não tem aberturas? Oxi Sério, o primeiro anime que eu vejo então é que não tem abertura Que loucura Nível santo, mano Caraca, velho Ele tem quatro anos Não, cinco anos E faltam só duas categorias pra ele chegar à mais alta, né? Ou uma Não, duas mesmo Eu sou muito grata por tudo Mas eu quero viajar o mundo agora E voltar a evoluir minha habilidade mágica Entendi Olha, você eu peço mil desculpas Parece que o nosso filho fez você perder a sua auto-cofílice De boca fechada você é um grande poeta, né? Eu tenho um olhar Mas parece Que eu não tenho mais nada pra te ensinar a partir de agora Não, isso não é verdade Durante esse tempo você me ensinou sobre tantas coisas, mestre Escolar? Por que que é isso? Uma boleta da minha cidade natal Eu não tive tempo de preparar uma festa da porta Eu espero que isso sirva Eu vou cuidar muito bem dele Que bom, isso me deixa muito feliz Ah, legal, velho Vai ser legal acompanhar essa jornada aí com vocês Tem muita coisa interessante nesse anime Esse anime tem uma pegada mais madura Parece que vai ser explorado Uns temas mais pesados Isso é interessante Puta que pariu, velho Foi mal aí, foi mal aí Ai, que ótimo Esse aqui é encerramento ou é alguma cena? É encerramento, né? Encerramento tem Muito da hora, velho Tipo, igual eu falei Esse anime parece ser mais... Como que eu falo? Maduro Mais pé no chão E parece que vai abordar temas pesados Na verdade já tá abordando, né? Como depressão Traumas e etc Então Tá bem interessante Eu quero ver como que vai ser Eu espero que continue Tipo assim Essa evolução Do Rudeus Nesse quesito de tipo assim Ele entender Que o que ele passava no outro mundo Já passou Sabe? Ele não queria sair da casa E de jeito nenhum Ele tinha traumas e traumas E aí ele conseguiu Quebrar esse trauma Mas creio eu Que vão ter outros traumas Eu acho, né? Explorar isso Explorar isso É uma coisa interessante, mano Porque Pode ser que seja Seja exemplo pra alguém Desuperação Eu não sei Talvez Talvez não Mas eu acho interessante Essas paradas E eu gosto Tipo assim Essas coisas mais maduras Apesar que tem umas coisas mais Tipo Mais impróprias Também, né? Mas eu acho Que não anula nada Nada, sabe? Acho que Vai ser uma visão bem diferente Eu acho que Eu não vi um anime Até hoje assim Com vocês Obviamente, né? Com vocês Eu não lembro De eu ter visto um anime assim Vai ser interessante Essa jornada E eu não sei se Eu não sei se Não sei se Mas eu acho que Eu não sei se